Eu separei para esse vídeo 13 motivos para você comprar o Galaxy S23 FE, vamos lá! A linha S da Samsung sempre traz ótimos celulares e o Galaxy S23 FE também tem muita coisa boa. E ó, vou deixar o link na descrição caso tenha interesse aí em adquirir o SIM. Quero começar aqui falando sobre a sua tela. Temos aqui uma tela de boa qualidade, viu? Estamos falando de uma tela de 6.4 polegadas, um tamanho modéstico, mas excelente para você fazer qualquer coisa. Com 120 Hz de velocidade, era do tipo AMOLED 2X. Então aqui você pode ficar tranquilo. A experiência em vídeo, a experiência em qualquer coisa que você for ver vai ser excelente. Até porque vem com HDR+. E se você é daqueles que deixa às vezes a tela arranhar, aqui você vai ter uma proteção a mais. Porque temos o Gorilla Glass 5 para proteger o aparelho. E até um detalhe diferenciado aqui para o Galaxy S23 FE, que se caso você não saiba, a linha FE é para ser uma linha mais básica das linhas premium. E uma diferença que a gente tinha antes comparado ao S23, a linha S21 FE, S20 FE, é que esse pela primeira vez vem na sua traseira uma traseira de vidro e não uma traseira de plástico. Trazendo ainda mais esse aspecto premium para o aparelho. E a Samsung também pensou em melhorar ainda mais a maneira de você utilizar o celular. Com isso você vai forçar menos a sua vista, porque nós temos ali uma proteção de conforto dos olhos, certificada para assim diminuir o brilho de luz azul. Que é uma luz que fica incomodando quando você está se mexendo no celular. Aquele brilho está alto, ela queima os seus olhos. Só essa dica vale o seu like, né? Deixa o seu like se já gostou de saber disso, que a Samsung está preocupada em trazer um conforto ocular para você. O segundo motivo tem tudo a ver com o que eu estava falando sobre a proteção e a sua traseira de vidro. Que é também uma proteção em volta do aparelho. Seus arredores, ele é de alumínio. E isso é melhor do que ser arredores de plástico, que são mais frágeis. Já o seu terceiro motivo é para aqueles que curtem jogar. Porque aqui não tem bobeira. Vai ser poderoso demais. O Galaxy S23 FE vem com o Exynos 2200. Um celular que você consegue rodar qualquer coisa. Só para você ter uma ideia, comparado ao Galaxy S21 FE, nós temos em torno de 70%. Quase duas vezes a mais de potência e desempenho dos testes de benchmark da Kimovil, da AnTuTu. Se liga só na pontuação, na casa de 700 mil pontos do S21 FE, comparado ao Galaxy S23 FE, que ultrapassa um milhão de pontos. Você vai conseguir ficar com ele liso, liso para rodar tudo. Agora, o seu quarto motivo é uma outra excelente proteção. Que é a proteção de resistência à água. Ele não é a prova d'água. Isso significa que você pode molhar ele, submergir ele em até 3 metros. Desde que você deixe até 30 minutos, a certificação IP68 garante que ele será protegido e não será danificado. O quinto motivo não podia faltar é um dos grandes diferenciais que as pessoas procuram quando vai comprar o Galaxy na linha S, que são as suas câmeras. E aqui a Samsung também não deixou a desejar. Esse celular consegue gravar em até 4K. Temos uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera grande-umular e também uma câmera telephoto, para assim você conseguir capturar momentos bonitos, momentos marcantes da sua vida. Ele ainda faz um zoom óptico de 3X, que tem estabilização óptica para quem grava de 4K para baixo. Então o vídeo não vai ficar tão tremulo, fica um vídeo mais estável. E ele consegue gravar no 8K a 60fps, viu? Além de tudo isso, temos as suas funcionalidades, como o recurso Night to Graph. Para que mesmo que você esteja em ambientes escuros, as imagens ficam com mais luminosidade. E esse não é o único recurso. Temos também o Photo Remaster. Sabe aquela foto registrada mais antiga que você tem? Você pode tirar foto com o S23 FE e ele ali vai fazer o possível para melhorar aquela imagem, para ela ficar com aspectos mais atuais. O seu sétimo motivo é o seu sistema operacional. Como estamos falando de um celular bem novinho, ele está bem atualizado. E a Samsung já promete 4 anos de atualização. Então você comprando hoje, você pode ficar até 2027 com ele sem dores de cabeça, pensando, será que o meu celular está seguro? Ele vai ter um novo Android? Sim, ele vai. Estamos nesse momento com o Android 13 e ele vai ter, nessa lógica, até o Android 17 para ser atualizado. A linha S também se destaca nas suas tecnologias, nas suas funcionalidades. E esse é o oitavo motivo que eu venho trazendo aqui. Por quê? Porque aqui nós temos nesse celular NFC 5G, um Bluetooth 5.3, que é um dos mais atuais do momento. E já traiu como nono motivo, que tem a ver com a sua funcionalidade também, mas é o seu som estéreo que tem a tecnologia Dolby Atmos presente. Sem falar que temos também o Samsung DeX, que é a possibilidade de transformar o seu celular como ele fosse um computador, utilizando mouse e teclado nele. Já o seu décimo motivo é para você que gosta de falar muito. Você que fica horas numa ligação, fica tranquilo. Aqui a pessoa vai te ouvir muito bem no outro lado, já que temos aqui um microfone com cancelamento de ruído. Com isso, a sua voz fica mais limpa. E a pessoa, no outro lado, consegue ouvir muito mais detalhes seu do que o barulho externo que esteja ao redor. Já o seu décimo primeiro motivo é para aqueles que gostam de deixar foto, vários aplicativos baixados, vários vídeos. Porque nós temos dois tipos de armazenamento no Galaxy S3. O de 128 GB e o de 256 GB. Ambos vêm com 8 GB de memória RAM. Então você faz a escolha certa pelo tipo de uso que você tem. E a Samsung também está preocupada com a sua segurança. Não é à toa que temos aqui o décimo segundo motivo, que é o Samsung Canox. É uma tecnologia própria da Samsung para preservar ainda mais a segurança dos seus dados e eles não serem vazados por alguém malicioso. O décimo terceiro motivo é uma ótima funcionalidade. É algo que traz sim diferencial, principalmente porque ele é um celular da linha S, que é uma comodidade para você. O carregamento sem fio é uma funcionalidade presente também no Galaxy S23 FE. Então se você faz uso desse recurso, você pode conectar, deixar o seu celular conectadozinho na parte do carregamento e ele vai carregar sem fio nenhum. E a sua bateria é de 4.500 mAh, uma bateria modesta, mas como ele tem um bom processador, possivelmente ele vai estar bem estabilizado para que a bateria dure o máximo possível. Agora eu quero saber de você o seguinte, o que você acha do Galaxy S23 FE? Vale a pena? Não vale a pena? Vou esperar um pouquinho mais para comprar? Fala para mim que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço com Deus. Tchau, tchau.